Olha aqui a sua vaca, se roubar meu gás, eu vou pegar na tua casa, sua puta. Ela roubou meu gás, essa vaca. Ô, Brite, presta atenção que essa matéria, ela é muito difícil, viu? Você tem um coração batendo dentro dos seus peitos. Aí você perde esse coração seu. Com quantos corações que você fica? Ai, com nenhum, tadinha. Errado! Você fica com um coração. Carte que o coração do seu namorado ainda tá aí dentro. Que salva-aí, menina! Ó, mas tem outras coisas que eu tô querendo botar aí dentro, só se eu deixar. Porra, safado! Você quer safado mais! Você quer mais que eu? Você quer marquinha, muito mais. Vamos, parou? Com a hora do pesadelo versão pornô? Ah, pra porra! Eu, hein? Ô, Brite, tá estudando o que aí? Não te interessa não, viu, Fraga? Eu queria saber dela, cara, calma. Amor, não precisa também falar assim com o garoto. Se controla, que acho que ele é só um amigo. Ele já deu em cima de mim, ele deu, mas eu dei um toco nele, que acho que ele não faz meu tipo. Entendeu? O Fraga pra mim é igual, assim, cerveja sem álcool. Não entendi essa conta sua, não, hein? Não tem graça nenhuma. É tipo assim, comida do hospital, que é sem sal. Ah, agora eu entendi. É que eu sou salgadinho, né, Brite? Tu é, tu é meu gorinho de bacarau gostoso. Olha, vê se pode, dona Graça. Ouvir se com ciúme de mim com a Brite, olha só. Ouvir se tá com ciúme da Brite com você. Olha aqui. Ouvir a sua vai pegar roupa na corda. Que isso, mãe? Ouvir se dá, é visita, tá maruca? É visita mesmo. Ele não entra na piscina, não entra na minha filha, então não custa pegar uma calcinha. Vai lá pegar. É a calcinha sua? É minha. Eu vou perto. É uma bem pequenininha dessa, que é só um fio que passa aqui, essa é minha. Ô, Britney, vem cá. Não, quer parar comigo, fara daí. Não. Quer o quê? Porque eu não vou gritar, ô, porra! Ai, nossa, mãe, a coisa que tu mais faz na vida é parar gritando. Quem que tá gritando? Eu grito por causa de vocês, que eu grito. E tu quer ver meu chinelo? Tá, eu vou. Com o chinelo que grita, ô. Eu vou aí. O carro? Eu, hein. Para logo, o que tu quer? Falar o quê? Você fará o quê, mãe? Tu que me chamou aqui. O que que tu tá afastado do Frave? Eu tô o quê? Afastado, menino, gente boa, bacana. Do Frave? É. Do Frave. Ah, por que que é isso? Eu tô na graça. Uma barata! Ui! Ô, mãe, cadê a era, porra, porra, porra? Ela já foi? Ai, foi embora, a barata foi embora. Gente, gente, gente! Foi embora a barata. Ai, o que que aconteceu? Ai, você chamou? Uma barata! Eu vi o mais rápido e eu pude. Não aconteceu nada com o senão, né, Brito? Não, tá tudo certo. O Frave não prote... Ai, pegou a roupa, tá seca. Vou pastel, por favor? Quer pastel de carne seca, caldo de cana. Tá, o pastel tem. O caldo de cana eu vou ficar devendo um pouquinho. Tá bom, depois eu falo aqui. Obrigada. Ô, memória tá ruimzinha, né? Não quer apagar? Pô apagando, minha memória tá muito boa, vem. O quê? Você achou que eu não ia apagar? Ah, eu achei, não. Não vou mesmo, tá? Fica com Deus, você palhaça. Aí foi na hora, o figurante. Olha aqui. Na hora que eu tava coisando, eu tô completamente louca. Eu não... Eu ia falar um negócio com o verso, mas eu esqueci que eu tava falando... Não vai roubar mais meu gás, não! Puta soça! Tava apertada pra urinar. Para! Para, mãe. Acabei de ter uma inspiração pro novo quadro. Qual quadro? O Pantanal. Por causa da Juma Marroá? Não, por causa da destruição e da degradração. Olha aqui, ó. Para! Acabei de ter uma ideia pro novo quadro. É? E qual? A última ceia. Ih, que bobeira. Porque seria a última. Porque essa vai ser a tua última. Ai, seu porra! Tu gostou, seu porra? Morre, porra! Para, mãe. Vai querer me matar. Pô, Juvindo, eu sou tão jovenzinha. Eu tenho que vender tanta pinta pra dar. Ah, é só pinta mesmo, né? Que eu pinto é natureza morta.